Um capixaba de Jardim América, um Porto de Santana depois de Jardim América, município de Cariacica. Comecei a carreira aos 14 anos, de 12 para 13 anos jogando futebol aos 13, estava na desportiva. Depois de um certo tempo, dois, dois, três anos, já estava no vaso da gama. Antes já tinha participado de Mundial de Júnior como jogador da desportiva, é uma coisa que muitos não sabem, mas eu fui jogador da seleção de base do Brasil como jogador da desportiva. O meu primeiro Mundial de Júnior que eu discutei foi como jogador da desportiva em 81. E de 83 eu já discutei como jogador do Vasco, como campeões. Então eu comecei muito cedo, cheguei a seleção profissional em 85, foi a primeira vez. Para mim foi uma alegria muito grande de poder participar e ter conseguido chegar até a seleção brasileira, que é o objetivo maior de qualquer jogador de futebol. Feliz, feliz por participar de um evento tão grande, tão grandioso no mundo todo e representar meu estado. Eu sou capixava e ser lembrado como craque. Eu acordo e sempre falava para o meu pai que eu queria ser apenas um jogador de futebol. E hoje ser considerado um craque eu fico feliz. E da grandiosidade do troféu, de estar perto, de passar no meu estado, de deixar essa coisa maravilhosa que é as pessoas verem aquilo que é mais começado pelo jogador de futebol profissional hoje, que é a Copa do Mundo. E o legado que deixa, né? O conhecimento que o queira ou não queira, o estado vai ser falado no mundo todo. Nunca falei isso, estou falando isso agora, né? Eu fui capitão da seleção brasileira. Eu que trocava a Flamma lá com o capitão do outro time. Então isso aquilo, quando tocava o hino nacional, era muito maravilhoso. E agora podendo representar o meu estado dessa maneira, né? Já que a FIFA, a Copa do Mundo, representa a união praticamente do mundo todo, né? E você vê que o que traz de hoje, se você olhar, a FIFA tem mais filiado do que a própria ONU. A própria ONU. Então isso é importantíssimo. E para o meu estado vai ser importante. Primeiro, os dois estádios com condições de jogos oficiais. O estádio do estado, que é o Cleber de Andrade. E o estádio da Desportiva, que está sendo feito para as duas seleções que estão vindo aí. A Camarões e a Austrália. Eu acho isso um grande passo para o nosso futebol. Um grande passo, através da Federação dos Estados Unidos, de dar uma visibilidade melhor para o nosso futebol. E com isso a gente espera alcançar o nosso objetivo, que é chegar lá em cima, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora, só para finalizar, já vamos te liberar. Essa seleção agora convocada pelo Filipão. Tem chance de trazer o Exas? Tem chance, tem chance. Apesar de eu não ter gostado muito da surpresa, eu acho que a surpresa não tinha que ser, tinha que ser o Dedé ou outro zagueiro, a não ser esse que ele convocou, mas eu acredito muito. E eu queria deixar claro também que eu estou representando como o craque do futebol capixaba, que eles colocaram como o craque do futebol capixaba, mas nós tivemos grandes craques. E um campeão do mundo que tem que ser sempre lembrado, que é o Fontana. Eu acho que o Fontana, a família dele está aí, a gente tem que lembrar. Esse foi um grande jogador, além de tudo, jogou no próprio time que eu joguei, que foi o Vasco. Ele foi campeão do mundo em 70. Então nós estamos representando os grandes craques. Um dos grandes craques hoje que não está no meio da gente, que não está aqui, e nós estamos representando o Fontana também. E tem o Maxwell agora, mais um. Mais um capixaba que está na Copa do Mundo, quer dizer, isso é a maior alegria nossa. Mais um, espero que o Maxwell possa ser campeão do mundo. E a gente possa estar falando do Maxwell, não como nós estamos falando do Fontana, que já se foi, mas do Maxwell em vida aqui, celebrando essa conquista. E se a taça vem aqui de novo, aí pode ter um craque e um campeão mundial do Espírito Santo. Aí, de repente, eu posso estar mais próximo de um campeão mundial e de um capixaba que disputa a Copa do Mundo e vencer o que é o Maxwell. Vamos torcer muito para ele. É um jogador de alto nível, uma pessoa fora do comum, e merece todo o nosso apoio, todo o nosso carinho aí para os capixaba.